Fala gente, tudo bem com vocês? Então eu estou fazendo aqui a colheita desse pé de fava É o único pé de fava que a gente tem produzindo É esse aqui Ele nasceu aqui Começou a enramar, eu tinha plantado aqui aquelas vagens Aí começou a enramar Aí eu vi uns comentários aqui no canal Que os pés de vagem enramavam também Enramando e soltando as vagens Aí eu botei para subir aqui pensando que era a vagem Aí quando começou a produzir era a fava Aí o único pé de fava que a gente tem produzindo é isso aqui Ele nasceu voluntariamente sem a gente ter plantado Os caras de plantação não estavam produzindo ainda Aí eu digo que eu vou apanhar essas fava Já estava começando a secar Para ver se estava cozinhado Aí eu comecei a colhar a parte do outro lado Aí a quantidade que eu tirei só no outro lado Aí eu disse não, isso aqui eu tenho que resistar Isso aqui é uma coisa histórica É um pé de fava só Produzido desse tanto Isso a primeira vez que eu estou colhendo nele é hoje Aí já tirei esse moto só no lado de lá Agora eu vou colhar a parte de cá Tem bastante também Para depois eu desculhar para nós ver a quantidade que vai dar Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha E agora vamos colher meu povo Mandar um abraço para todo mundo Para todos vocês que estão nos acompanhando De todos os estados brasileiros Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Ceará Bahia Rio de Janeiro São Paulo Pessoal também da Amazônia Do estado da Amazônia Do Acre Outros que estão no outro lado Em outros países Estados Unidos, Japão, Portugal Um abração a todos vocês E muito obrigado por nos acompanhar Desculpa aí os estados que eu não falei E os países Em outro vídeo a gente vai falando E vamos abraçando todos vocês E já se sinta abraçado Então vamos abraçando Não, já se sinta abraçado Todos vocês que nos acompanham Mandar um abração E uns parabéns para todos os aniversariados Do mês de agosto Sinta-os abraçados Deus abençoe todos vocês É uma maravilha Deve um pé de fava só Dá uma quantidade de fava dessa Quando eu debulhar vou pesar Para a gente ver o tanto que deu de caroço Vai ser um dia Maravilhoso aqui na nossa região Todo dia é maravilhoso Só em Deus Nos permitir acordar E ver Uma coisa linda dessa Todo dia é maravilhoso Mas no inverno Quando morre são dias de sol Aí fica bem alegre Bem animado Bom para a gente Fazer essas colheitas Aqui chovendo é muito bom Para trabalhar Se for no serviço mais pesado Mas no serviço sem dias aqui Se for colher chovendo Dá um frio de beleza Agora trabalhar de enxata De força Essas coisas Aí é tranquilo Para o velho Aqui a gente vai Desaquecendo Esquentando Com o movimento Do serviço Olha a quantidade que Vai ficar O painel de correde De outra vez Ele está florindo Está florindo Aí em breve vai sair mais Aí já dá outra Outra colheita E outra cozinhada Colheu tudo Graças a Deus Mas só aparecendo mais E outra coisa Vamos lá. Olha, a quantidade de fava colhida em um pé só. Agora eu vou estar debulhando ela. Depois que terminar eu vou pesar para nós ver a quantidade que deu. Eu tenho certeza que aqui já dá um cozinhado bacana. A fava veio fazer uma fava tropeira. A gente se cuidei. Hoje a nega não está em casa, ela precisou sair para resolver umas coisas. Aí eu vou debulhar essa fava que ela fica no ponto. Quando ela for cozinhar já está prontinha. Debulhada. O almoço de hoje ela já deixou pronta. Eu não vou nem me arriscar na cozinha hoje. Se ela não tivesse deixado eu ia fazer essa fava. Ajudar ela de outra forma. Debulhar essa fava. Agora vamos debulhar. Agora eu já estou aqui na mesa da cozinha. Espalhei a fava aqui. E agora eu vou debulhar. Depois. A'Ts? Pair que eu submissio. Dei sadia. Vamos lá. Tem uma já quase seca, outras maduras, outras verdinhas, não tem como ser tudo igual, né? Que vai nascendo, vai madurando, outras vai já perto de secar, vai dar bastante fábrica. Já falava, a palha dela é maneirinha, mas o peso maior é o caroço. Já feijão não, ele é mais... Ah, tem mais casca. 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 Olha a quantidade que já deu. Graças a Deus. Um pé de fava só. E numa apanhada só, numa vez só que apanhou a fava. Apanhar é colher. A gente ama apanhar. Uma colher de uma vez só. Dá pra preparar um almoço aí pra uma família. E ali que é... É... É um pé só. Foi plantado um caroço só, né? Olha o poder da multiplicação que tem a... A natureza, as coisas que Deus deixou. Tudo perfeito. Um caroço só, o tanto que... O que eu colhi agora é só de uma vez só. É espetacular o... O poder da multiplicação. Vacar. Unbelievable. Devil's in Wade. No wes caroço só. Um Bas 1000 ó Poo-�. O que eu colhi agora? Que funcionouremeados? Donc. Para falar em 20 ó Poo-Hang. Vamos lá. É a lo bura inclui Yep. Pra dano abordar isso. Um Ass. E aí, oláliga lá. Tudo pra fazer. É um Ass. Finalizei aqui Aqui tá só as palhas E aqui os grãos Olha que maravilha Show de bola Graças a Deus Por essa maravilha que ele permite Que nós cuida aqui Nosso sítio Nós comer Saudável, se alimentar saudável E do que a gente planta Do que a gente planta E esse aqui nasceu por ele mesmo E estamos colhendo do mesmo jeito Deus é maravilhoso Muito obrigado, meu senhor Vamos dar um abraço também para Minas Gerais Para todo o Brasil Agora vamos pesar Todo o Brasil e o mundo, né Vamos pesar para ver quanto rendeu aqui Acho que tem mais de 1kg Balaça zerada Fava 1kg 148g Mais ou menos 150g Da vasilha 1kg de fava Maravilha Pronto, gente Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço aí a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Muito obrigado por estar nos acompanhando E aqui está maravilha E aqui está maravilha